E aí, gente? Beleza? Eu sou Daniel Schermort, aqui é o curso de guitarra online e eu quero, obviamente, desejar um feliz dia da família, né? Porque não é sua mãe que faz parte da família, mas, obviamente, hoje é o dia das mães, é uma data comercial, todo mundo sabe, e quem me conhece sabe que eu falo bastante dessa questão de data comercial, mas é legal de relembrar aí a importância da mãe presente na vida da criança, né? E não só da mãe, mas do pai, eu sou um pai presente, então eu faço tudo pela minha filha, cozinho, lavo e, enfim, levo pra escola, faço dever de casa com ela, enfim, então é legal da gente se atentar aí pra essa questão que é muito importante, né? Da gente fazer parte da vida dos nossos filhos. Beleza, gente? Eu quero falar aqui de uma série que eu vou iniciar, que é voltada para os guitarristas evangélicos. Eu tenho mais de 20 anos de experiência dentro da igreja evangélica, toquei, gravei, participei de festivais, compus, enfim, me apresentei, errei, quebrei corda, briguei, fiz tudo que acontece dentro da igreja e eu quero fazer uma série sobre como deve ser o papel da guitarra dentro da música evangélica, dentro da igreja, né? Uma coisa bacana que eu aprendi quando eu estive na Argentina, que o curso que eu fiz lá era um curso técnico, chamava técnico, chamava-se, né? Não sei se ainda é o mesmo nome, mas chamava-se curso técnico ministerial. Então a gente era preparado para trabalhar dentro da igreja, né? Trabalhar a música dentro da igreja. Então ali eu tive uma experiência muito bacana e pude depois dar aula nessa mesma escola, só que lá em São Paulo, no Instituto Cancion, ali na... Como é o nome da rua? Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros. E eu morei nessa rua, inclusive, por quase dois anos ali em São Paulo. Então fica aí já o alerta para vocês que eu vou fazer alguns episódios aqui, alguns vídeos, uma série, pelo menos uns 10 vídeos falando sobre como deve se comportar o guitarrista dentro da igreja, né? Dentro do meio musical evangélico, já que isso hoje é uma realidade muito forte. Sempre foi uma realidade muito bacana, mas hoje é uma coisa muito forte. Muitas bandas boas saem de lá de dentro da igreja evangélica. Muitas composições bacanas. Eu mesmo sou fruto da igreja evangélica, porque eu comecei a tocar dentro da igreja evangélica, trabalhei, inclusive, dentro da igreja evangélica e atendo muita gente que é da igreja evangélica. Muitos dos meus alunos do curso de guitarra online são da igreja evangélica. Então, inclusive, eu vou preparar um bônus para o curso de guitarra online sobre o papel da guitarra na música evangélica. Então, isso vai ser muito bacana. Acho que vai trazer um diferencial aí no estudo, porque existe, sim, algumas características muito pertinentes, muito presentes dentro da música evangélica, dentro da guitarra na música evangélica. Beleza, gente? Então, é isso daí. Aguardem, porque agora eu vou trabalhar muitas séries dessa forma. Então, eu vou começar essa série, essa semana, sobre o papel da guitarra na música evangélica e depois vou lançar outras séries e, assim, deixar o canal cada vez mais bacana. E, inclusive, algumas dessas séries vão virar bônus. Obviamente que não vão ser os mesmos vídeos aqui do canal. Serão vídeos exclusivos para o curso de guitarra online. Beleza? Então, se você não conhece o curso de guitarra online, acesse, por favor, o link na descrição, que é curso de guitarra online.net. Também clica lá no link para baixar o e-book, que é o e-book de como tirar música de ouvido, que são ferramentas que eu uso até hoje para tirar música de ouvido. São simples, mas depende de estudo. E, também, se tu és novo no canal, por favor, se inscreve, ativa o sininho lá para receber notificações. Se gostou do vídeo, dá um curtir e compartilha com a galera aí. E não esquece que essa semana, a partir de amanhã, eu começo a série A Guitarra na Música Evangélica. E aí E aí E aí E aí